O que é o futebol? O que é o futebol? Que a gente tem a paz? Um sorrinho Nessa dimensão Usamos luz, nos que estamos Queremos mais de ti, Senhor Que o futebol nos avançou Um sorrinho Um sorrinho Nessa dimensão Que o futebol nos avançou Queremos mais de ti, Senhor Que o futebol nos avançou Obrigado.